Imagine poder viver aqui todos os dias. Eu sou Edivane Coelho, sou corretor de imóveis, hoje estou aqui em Jacaraípe, nesse paraíso, para gravar uma casa de 5 quartos e 3 suítes, com 720 metros de terreno e 420 metros de área construída. A casa está sendo ofertada no mercado no valor de 800 mil reais. Mas antes de apresentar a casa para você, eu quero mostrar um pouco do bairro Jacaraípe. Quero te pedir também que se inscreva no meu canal, deixe um joinha. Quem vive em Jacaraípe não precisa ir muito longe, pois encontra supermercados, materiais em construção, diversas farmácias, lojas de roupas, imóveis, academias, padarias e ótimos restaurantes. Tem um cartório, todos os bancos que você utiliza no dia a dia e um terminal rodoviário. A Praça Encontro das Águas é um destino encantador que atrai muitas famílias. O espaço é bem arborizado, possui uma boa infraestrutura e é cercado de barquinhos de pés que encantam os visitantes. O grande destaque do local é a Ponte Central, que permite uma vista linda de toda a região. A praça tem esse nome porque é onde a lagoa encontra com o mar. Se você ama fazer exercício ao ar livre curtindo uma bela vista do mar, a Orla oferece muitas atividades. Você pode aproveitar o calçadão, a ciclovia e a quadra de esportes. Caso você goste de uma bela aventura, saiba que você também pode aproveitar Jacaraípe para praticar esportes aquáticos. A praia possui boas condições para curtir esse tipo de atividade. Você pode praticar windsurf, bodyboarding, surf. Agora que eu te apresentei os benefícios de Jacaraípe, vem comigo para conhecer a casa. Estou mostrando aqui pela fachada, dá para você ver que é uma casa bastante imponente. uma casa que chama atenção. Ela é um duplex de 5 quartos, 3 suítes. Mas eu quero começar mostrando aqui por essa área de lazer. Aqui tem um pergolado. Temos aqui uma espécie de fruta, pé de manga, pé de acerola. Mas eu quero começar mostrando aqui pela área de lazer. Olha, temos churrasqueira. Área toda coberta. Área de churrasqueira com bancada em granito. Vai te dar mais comodidade, né? Para você cuidar aqui do seu churrasco. Temos esse lavabo. Lavabo é interessante para você, quando tiver com visita, as visitas não vai precisar ficar entrando dentro de casa. Olha só, esse aqui é um pé de pinha. Inclusive está com fruta ali. Uma pena essa casa, com esse quintalzão, ele não tem piscina. Mas aqui é onde Dona Maria, quando ela morava aqui, ela botava uma piscina inflável bem aqui, ó. Para as crianças brincar. Olha esse pesão de cajá. Aqui temos a área de serviço da casa. Aqui é um depósito, está trancado. Vamos entrar aqui na casa para você conhecê-la. Vou entrar na casa aqui pela cozinha. Dá uma olhada nessa cozinha. Ela é completamente fora dos padrões atuais, pelo tamanho dela. Para quem curte uma cozinha aqui e não precisa ficar esbarrando uma outra, essa é ideal. Olha que janela. Bancada muito bem feita. Já tem aqui um copo topo. Forno. Esse forno aqui, inclusive, está funcionando. Fica na casa. Dispensa. A dispensa já com as prateleiras. Tudo isso aqui fica na casa. Gente, essa casa ela deve ter uns 30 anos, mas é uma casa bastante conservada. Olha essa sala de jantar. Sala de jantar que comunica muito com a cozinha. Tem uma porta aqui independente para a sala de jantar. Ela comunica muito com a cozinha e comigo também com a sala de TV. A sala de estar. Tudo nessa casa é muito bem espaçoso. Tô vendo a sala de... A sala de TV também. Tem uma porta que dá acesso aqui para a rua. Vamos conhecer o restante da casa. Aqui temos a primeira suíte. Aqui embaixo são duas suítes. Suítes climatizadas. Vamos fazer um vídeo bem rápido para não estender muito. O banheiro da suíte. A lâmpada está queimada. Vamos aqui conhecer a outra. Banheiro social. Aqui a outra suíte que também é climatizada. Um suíte com espaço bem bacana. Vamos aqui para a gente conhecer o segundo pavimento. Aqui em cima são três quartos. Uma suíte e dois quartos de solteiro. Quero chamar sua atenção para o tamanho dessa sala. Dá uma olhada. Aqui é onde Dona Mariana fazia a área de lazer lá embaixo. Aqui é onde ela fazia as peças de aniversário. E agora olha essa suíte. Que show essa suíte. Muito linda. Muito boa mesmo. Aqui a gente tem vista para o mar. Onde está apenas duas quadras da praia. Vamos mostrar um pouquinho da varanda. da varanda. Então bem ali está a praia. Bem ali. Se você puxar bastante o olho aí você consegue ver. Aqui o primeiro quarto de solteiro. também tem ar condicionado, climatizado, ventilador e tem uma vista total da área gourmet. Vamos ali ver o outro. Aqui ela tinha um projeto aqui de fazer outra suíte bem aqui. Esticar os dois quartos e fazer uma suíte. Esse aqui também com vista. Esse aqui com vista também para a área de lazer. Quando você fazer a piscina aqui embaixo aqui você vai ter uma vista total. E aqui a intenção dela também era fazer uma varanda aqui. Aqui tem um lavabo. Olha só. Um acabamento muito bom. O chuveiro aqui separado da parte da privada. Então é isso pessoal. A gente vai ficando por aqui. Finalizando mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir. Não deixe de se inscrever no meu canal.